Música Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, que te deu Estamos de volta com o nosso programa, o show da família cearense E vamos receber do nosso programa, é Guilherme Piter, venha Guilherme Piter, solta o maestro Sam Guilherme Piter no nosso palco Música Canta, 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 canta Viviane Eu vou morar em Amsterdã Eu vou levar meu amor comigo Tenho certeza que eu vou ser feliz Eu vou morar em Amsterdã Eu vou levar meu amor comigo Tenho certeza que eu vou ser feliz Em Amsterdã eu vou cantar Em Amsterdã eu vou dançar Em Amsterdã eu vou cantar Em Amsterdã eu vou dançar Viviane vai cantar comigo Viviane vai dançar comigo Viviane vai cantar comigo Viviane vai dançar comigo Canta, 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 canta Viviane Dança, canta, canta, canta Viviane Dança, canta, canta, canta Viviane Canta, canta, canta Viviane Canta, 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 canta Viviane Dança, canta, canta Viviane Eu vou morar em Amsterdã Eu vou morar em Amsterdã Eu vou levar meu amor comigo Tenho certeza que eu vou ser feliz Eu vou morar em Amsterdã Eu vou morar em Amsterdã Eu vou levar meu amor comigo Tenho certeza que eu vou ser feliz Em Amsterdã eu vou cantar Em Amsterdã eu vou dançar Viviane vai cantar comigo Viviane vai dançar comigo Viviane vai cantar comigo Viviane vai dançar comigo Show do Tato Júnior É isso, é isso, é isso Guilherme Peter no nosso show Obrigado, querido Qual é o seu contato para shows, querido? 8556-2192 Obrigado Acompanhe o nosso cantor Estrepilda Vamos participar da promoção Samba da Limpa Fácil O melhor lava-louça do Brasil Lava-louça é limpa fácil Limpa fácil é lava-louça Lava-louça é limpa fácil Limpa fácil é lava-louça Se você quer deixar a louça limpinha Lavar panela sem deixar uma gordurinha Com mais espuma e um cheiro sensacional Lava-louça, limpa fácil Com ele não tem igual Lava-louça é limpa fácil Limpa fácil é lava-louça Lava-louça é limpa fácil Limpa fácil é lava-louça Lava-louça é limpa fácil Toda casa tem Na minha casa tem Na sua tem É, na minha casa tem Você gostou da tatete maçã? Gostou? Então vá agora mesmo no Instagram da Limpa Fácil Curta o vídeo que você acabou de ver Marque seus amigos na publicação E concorra você e ela A Helen Karine A um vale de 100 reais E mais um kit completo da Limpa Fácil Maravilha Acesse agora o Instagram Arroba limpa.fácil E curta o vídeo que você acabou de assistir Com a nossa tatete Semana que vem tem mais Tatete maçã no nosso show Mas o nosso show não para, continua Vamos receber a banda Chapéu de Couro No nosso programa Vamos, Chapéu de Couro O palco é de vocês, queridos Pode puxar aí Forró da banda Chapéu de Couro Vai, maestro Olha, não posso tomar uma que ela vem enchendo o saco Chega quebrando tudo, fazendo o maior barraco Mulher, ciumita, rainha da confusão Se você não cuidar, vai comer na minha mão Não posso tomar uma que ela vem enchendo o saco Chega quebrando tudo, fazendo o maior barraco Mulher, ciumita, rainha da confusão Se você não cuidar, vai comer na minha mão Vou te tocar de manca, para de brigar por nada Vou te tocar de manca, para de brigar por nada Tô com muita amiga, só tomando uma gelada Eu tô com muita amiga, só tomando uma gelada Vou te tocar de manca, para de brigar por nada Tô com muita amiga, só tomando uma gelada Chapéu de Couro Olha, não posso tomar uma que ela vem enchendo o saco Chega quebrando tudo, fazendo o maior barraco Mulher, ciumita, rainha da confusão Se você não cuidar, vai comer na minha mão Eu não posso tomar uma que ela vem enchendo o saco Chega quebrando tudo, fazendo o maior barraco Mulher, ciumita, rainha da confusão Se você não cuidar, vai comer na minha mão Vou te tocar de manca, para de brigar por nada Vou te tocar de manca, para de brigar por nada Tô com muita amiga, só tomando uma gelada Eu tô com muita amiga, só tomando uma gelada Vou te tocar de manca, para de brigar por nada De tocar, de manca, para de brincar com nada Tô com muita amiga, só tomando uma gelada Tô com muita amiga, só tomando uma gelada Xabére, Coral, Vitor Tô com a porró Bora, Barcibel, bora, Barcibel, castiga aí, meu irmão Ei, tá balançado, bom Bora, Césia, Pimentinha, que diz Bora, Josimar Oi Xabére de couro no nosso show Que maravilha, Chocolate Rapaz, que banda boa A banda tá boa demais Parabéns, cara Só agradecer mais uma vez ao nosso público E a vocês que sempre dão esse empurrãozinho aí Que sempre é bom pra todos os forrozeiros e forrozeiras do Brasil O show do Tato Júnior tá sempre à disposição de vocês aqui Portas abertas Você é o Chocolate, ele aí é o... Itamar Itamar Itamar, e ele aqui? É o Zezinho Zezinho, não é o Zezinho? Bom Bom demais Rapaz, você é bonitão, metido a galã Como é que é? Faz muito sucesso por aí? Puxou o pai Puxou o papai? Bora Mas tu não é filho do neném não, né? Não, sou não Maravilha É o filho do Coró Maravilha Coró da rapaz Vocês vão me dar licença só pra gente agradecer aqui nossos jurados queridos A gente vai finalizar o nosso programa com todos vocês aqui da Chapéu de Coro Rosângela Mendes Muito obrigado por mais um domingo aqui a sua presença brilhantando juntamente com as famílias cearense Maravilha, querida Obrigada você, Tato Deixa eu mandar aqui meus alôs, bem rapidinho Falar do Instagram Do show do Tato Júnior Quem quiser ficar por dentro de todas as novidades Arroba Show do Tato Júnior Sigam lá Falar do show de calouros Deixar o telefone de contato 85-DDD-8893-3207 Pra se inscrever no show de calouros do Tato Júnior Nós temos também, Tato, a promoção do Dia dos Namorados Você casal que está em casa, que está assistindo Vem pro show do Tato Júnior Que você vai concorrer a vários brindes Liga pra minha amiga produtora Helena Vilar No 986-933396 Mandar um alô pra o Mataiahu Em Goiânia Que está assistindo a gente Pessoal de Goiânia ligado, obrigada Falar da roupa das meninas hoje Esse alô que você mandou pro nosso amigo Goiânia Diz que nosso sucesso lá em Goiânia está estouradão, viu? Não só em Goiânia, eu acredito que no Brasil inteiro A TV Metrópole está crescendo Graças a Deus, cada dia mais Mande um alô Mandar um alô pra quem está vestindo as meninas hoje Que é o Júlio Andrade O Júlio tem um box no Buraco da Gia Box 135 Telefone do Júlio é 99773-8305 Tá bom? Maravilha Mandar um alô também, Tato, pra o Marcos Nossas balharinas aqui, por favor Pra o Marcos Cariri Pra gente agradecer aqui o nosso jurado Marcos Cariri, quem mais, querida? Nova Metrópole Santana do Acaraú O Walter Souza Gene Valdo e a sua esposa em Goiabeiras Esse pessoal é amigo do nosso amigo O prefeito de São Gonçalo do Amarante Doutor Cláudio Pinho Doutor Aldenor Xavier Doutor Mauro Escócio Doutor Cícero Quezado E família Não só eles, como todo mundo que está assistindo Obrigada pela audiência Até domingo que vem Maravilha Meu amigo Postonio Peixoto Mais um domingo O doutor Eduardo Eduardo Rocha E a doutora E a doutora Iara Rocha Rocha Serra Azul É o seu médico Nosso médico Nosso médico Muito bom Vascular Melhor cirurgião vascular aqui do Ceará Exatamente Praticamente de todo o Brasil Um abraço Doutor Iara Doutor Iara Doutor Como é o nome do doutor? Doutor Gledivaldo Pocidoni Doutor Gledivaldo Pocidoni Doutora Rebeca Doutora Rebeca Aquela turma de médicos Amigos da gente Só tem médicos na nossa família Maravilha E mais? Alguma coisa, Postonio? Quero desejar um feliz domingo Para todos que estão em casa Na hora do almoço Assim, nosso programa E nós temos mesmo que agradecer A TV Metrópole Agradecer a todos Todos os nossos telespectadores Que estão Maravilha, Postonio Dando essa audiência maravilhosa E agradecer Meu amigo Neném O chapéu de couro Ficou a tarde todinha conosco aqui E agradecer esse músico maravilhoso Que é uma banda Que hoje está estourada Que hoje está estourada em todo o Ceará Onde chega é lotação Quer ganhar dinheiro? Contrate Contrate chapéu de couro Chapéu de couro O bolso está cheio Mais uma vez Deixa eu lhe parabenizar mais E não vou falar de aniversário ainda A sua festa de aniversário Foi uma delícia Eu quase morro de tomar vinho Sua presença Abrir à toa A festa Foi maravilhoso Por sinal A casa dele Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por esse espaço lá Foi bom Show Maravilha Edilane Alves Peixaria Atlanta Você quer mandar um alô Querida? Boa tarde Tato Gostaria de mandar um alô Para a galera da Peixaria Atlântica Ronaldo Everardo E assim né A Peixaria Atlântica Ela fica localizada Na Avenida Dom Almeida Lustosa 3800 Loja 4 Maravilha Certo assim A gente tem várias opções De peixe de água doce Salgada Certo E venha conferir né Quem quiser comer um peixinho No domingo Uma delícia viu Depois eu vou passar lá Para comprar um peixinho Peixinho de qualidade E também assim Eu não posso deixar de mandar O meu alô Para o meu fornecedor né Principalmente O Matheus do Camarão Maravilha E o Jussê do Gelo Ok Viu Meu amigo Flávio Cristiano Isso aí eu quero só Agradecer né Mais uma vez aí Por ter essa oportunidade De estar aqui no seu júri Aqui avaliando seus calouros É Quero dizer também Mandar um abraço Para todo mundo da Limpa Fácil Que está nesse exato momento Assistindo Todo mundo aqui da Fácil Rapaz Um tem um sei lá Na Limpa Fácil Mas que almoço delicioso Gostou mesmo Vou convidar a nossa amiga Rosângela Mendes O Poçidone O Poçidone O meu jurado todinho O Carlos Peter É Edilane Alves Vou dar um Fazer um gasto Na Limpa Fácil Você que vai montar O prato dela Ainda vou levar também Vou convidar também O Ivão O cinegrafista E a nossa amiga Helena Vilar Separa 50 pessoas Bota o Denone Leva Querido Muito obrigado Depois você vai cantar aqui Outro dia você vem para cantar aqui também Com certeza Meu amigo Carlos Peter Muito bom ter você aqui querido Valeu meu amigo Olha eu queria mandar uma alusão Para você do Pentecoste Queria avisar que o Quintino do Brega Vai estar no Eduardo Mariano Em Pentecoste Próximo dia 8 E quero aproveitar E mandar um abração para você de Bunguba Você de Pacatuba Você que se liga No programa do meu amigo Tato Júnior Valeu Maravilha meu amigo Carlos Peter Muito obrigado pelo seu carinho E mandar um abraço também para o Quintino do Brega Que está nos visitando aqui no estúdio Todo o pessoal Agradecer a banda Flash Music Agradecer o nosso amigo O pessoal do Marta Nosso amigo Pompom Porcidonio Maestro Marco San Todos que trabalham aí Derlan O meu amigo Ivan Rodrigues Darlan Cantor cinegrafista A maior descoberta aqui no nosso Ceará É o cantor cinegrafista Ivan O Ivan não Darlan É isso mesmo Marco San E convidar o nosso jurado Para vir aqui para o palco Vocês também aí da plateia Quiserem vir para o palco Dá o prazer de A gente finalizar mais um programa Mais um domingo No próximo domingo Estaremos de volta aqui Com a família Cearense Se Deus quiser Muito obrigado A toda a família Cearense Obrigado a banda Chapéu de Couro Que vai puxar mais um forró animado Aqui para a gente É isso aí Desde já Só não deixem Não esqueçam Dia 8 Dia 8 hein Desde já agradecemos A presença de vocês Na TV Metrópole Dia 8 Comemorando 25 anos de história Lá no Barril West Estaremos lá querido O pessoal do Tato Júnior Desde já sejam nossos convidados Vamos nós Chapéu de Couro Olha amanhã Quando elas são O muçulmã tocando Quando elas são Meu paredão Eu disse Tem essa gondeta É susubom E essa é a lapada No gravo No paredão E tem essa gondeta É susubom E essa é a lapada No gravo No paredão Vou dançar meu paredão Vem pode soltar a lenhada A banda tá tocando Não quer saber de nada Dançar meu paredão Vem pode soltar a lenhada Tô tomando um Que não quer saber Eu vou dançar meu paredão Vem pode soltar a lenhada A banda tá tocando Não quer saber de nada Dessa meu paredão Vem pode soltar a lenhada Tô tomando um E não quer saber de nada Tu me porra Eita Bora meu patrão Um vez só saia o fregão Bora Simão Santana Cardi Diz Ah vem casa a lenhada Sem saber o que fazer Meus amigos chegaram E me chamaram da bebê Eu vou viver da moda Vou liga paredão E as meninas Só se vão descendo até o chão Quando ela sobe Eu sou mais tocando Quando ela sobe Meu paredão Eu vou dançar E quando ela sobe Meu paredão Eu vou dançar E se tem essa cordeira Dá suçupão E essa é a lapada No grado Paredão E tem essa cordeira Dá suçupão E essa é a pancada Do grave Do paredão Vou dançar meu paredão Vem pode soltar a lenhada Tô tomando um Que não quer saber de nada Dançar meu paredão Vem pode soltar a lenhada A banda tá tocando, não quer saber Levante essa paredão, me pode soltar a lenhada Tô tomando um e não quer saber de nada Dança a paredão, me pode soltar a lenhada A banda tá tocando, não quer saber de nada Chapalho de Gorinê, show! A corça do porro É desse rei, papai! Show toda a turma HS Baterias, a mais forte para o seu carro Baterias para caminhões, automóveis nacionais e importados Motos e náuticos Temos também bateria estacionária E o nosso teleentrega é inteiramente grátis para toda a Fortaleza É só você ligar 3467-0129 3467-0129 HS Baterias, a sua moura mais perto de você Madeireira Potira Paraná Aqui você encontra produtos de primeira qualidade Janelas, portas Paraná, compensado, madeirite e muito mais Estamos localizado na rua Acapulco, número 936A Potira, Ceará Fone 3237-1567 Madeireira Potira Paraná Organização Vicente Mercadil Monte Freus Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadil Monte Freus Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança Fone 991-6527-23 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui, no Mercadil Monte Freus O restaurante Casa do Cará te convida para experimentar o melhor peixe de Fortaleza Temos a maior variedade em peixes que você imagina Além disso, temos carne do sol, maminha, camarão, caranguejo, picanha e muito mais Venha com a sua família aproveitar as nossas delícias Restaurante Casa do Cará, Rua Hungria, número 460 Maraponga Fone 3495-1971 Ximã, como tu tá bem, né? Desde que ele chegou na minha casa, tudo mudou, minha vida mudou Na tua casa tem ou não tem? Na minha casa tem, se na tua tem, na minha também tem Na minha tem E na tua tem? Na minha casa tem, todo lugar tem Limpa de verdade Limpa fácil Não tem comparação Limpa fácil Produtos de limpeza, limpa fácil Limpa fácil, limpa fácil Na minha casa tem, na tua tem Peixaria Atlântica Qualidade e bom preço você encontra aqui Diversas opções de peixe de água doce e salgada E o preço que cabe no seu bolso Peixaria Atlântica A melhor peixaria da Jurema Fone WhatsApp 985-44-5432 E mais, você encontra todos os tipos de mariscos Avenida Dom Meda Lustosa, número 3800, loja 4 Próximo ao Cumprimax Todo final de semana O melhor forró de Fortaleza É no Clube Casa Cheia Venha se divertir e dançar muito forró No Clube Casa Cheia Clube Casa Cheia É tradição Rua Martins Neto 174 Antônio Bezerra Apoio GC Comercial Fone 985-89-6107 Você precisa construir ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento ainda mais aconchegante Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR-222, quilômetro 5, número 8012, bairro Tabapuá, Calcaia Fone 9-9657-0772 Tchau, 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 tchau